Ok, estamos de volta, continua a entrevista com o candidato a prefeito Gilvan Ramos, que vai responder perguntas que eu deixei no bloco anterior, novas também e respondendo aqui a pergunta do prefeito Tiago Flores através de um tema que já foi sorteado, Nova Lara. Os precinhos invadiram a Nova Lara e junto com ele vieram as ofertas como essa, veja só, bicicleta Aro 12, apenas R$ 19,90 mensais, em 10 vezes nos cartões. Leve para casa sua bicicleta Aro 29 e pague em 10 vezes sem juros nos cartões aqui na Nova Lara, venha conferir. Venha para Nova Lara comprar a sua lavadora de roupa, pagar o menor preço da cidade, olha só, oferta especial, esta lavadora 14 kg Panasonic, você vai pagar parcelinha de R$ 179,90. Você não pode ficar fora das grandes ofertas que temos para esta semana em smartphone aqui na Nova Lara, confira só, oferta em 10 vezes sem juros no crediário Nova Lara, venha para cá. Olha só, o A1, oferta para esta semana, R$ 989,00, você paga em 12 vezes sem juros nos cartões. Venha comprar seus móveis eletrodomésticos aqui na Nova Lara, a gigante de Rondônia faz o menor preço e as melhores condições para você. Bom, Gilvan, tanto o prefeito Tiago como você não tem escondido que são grandes amigos e um tem uma admiração pelo outro. Se você for eleito, você ocupa a cadeira deixada pelo Tiago, com certeza você já fez uma avaliação da gestão do atual prefeito. Qual a sua avaliação da administração do Tiago Flores e como será essa transição caso você seja eleito? Ricardo, eu não tenho nenhuma preocupação com a transição, porque eu conheço todos os números de Ariquemes. Eu sei que a prefeitura vai estar enxuta e equilibrada. O Tiago trabalhou comigo lá na Secretaria de Saúde, o Tiago é de cumprir missão. Então eu não tenho nenhuma preocupação nesse quesito. Quem foi eleito prefeito de Ariquemes vai receber o município com as finanças organizadas. A administração dele, tu achou positiva? A média? A administração do Tiago foi boa. Infelizmente, nesse último ano foi acometida por essa pandemia que teve que direcionar os recursos para combater essa pandemia. Mas o Tiago fez uma administração transparente. Ele se comunicou muito bem com as redes sociais. E eu só tenho que elogiar. Aliás, todos os prefeitos, após a nossa gestão, todos foram bons, foram ótimos. Eu não tenho que reclamar de nenhum prefeito. O melhor mesmo foi a nossa administração, Confúcio Moura. Depois veio Márcio Raposo, foi excelente. O Lorival foi excelente. O Tiago foi excelente. Então o Ariquemes está de parabéns e tem que continuar essa pujança. E vamos fazer o seguinte. Vamos à pergunta do prefeito Tiago Flores. A altura está boa aí? Então tá? Então vamos lá. O sorteio do tema foi obras e saneamento básico. Então a pergunta do prefeito Tiago Flores para Gilvan Ramos será através deste tema. Na tela. O assunto agora é obras. Eu gostaria de saber do candidato qual será o seu plano de trabalho para a manutenção das nossas linhas rurais. Quero saber de que forma ele irá executar o FITA. Perfeitamente. Eu vou responder a do FITA. Olha, nós utilizamos os recursos do FITA na nossa gestão, quando eu fui secretário de fazenda aqui em Ariquemes. Os recursos do FITA, na nossa administração, foi tudo execução direta. Às vezes, quando as máquinas da Secretaria de Obras estavam com problema, nós utilizamos os recursos do FITA para comprar as peças e arrumar as máquinas. Outras vezes, comprar combustível. Então eu quero, assim, utilizar os recursos do FITA para execução direta. Porque o FITA te manda os recursos, só que você tem que entregar o plano de trabalho para eles. Qual que é o plano de trabalho para eles? Eu posso utilizar o recurso do FITA para comprar combustível, para comprar peça, mas eu tenho que dar a contrapartida para o DR. O FITA, olha, nós vamos comprar peça, mas o nosso compromisso é recuperar 30 quilômetros de estradas vicinais, 100 quilômetros de estradas vicinais. A delimitação do projeto é o município que diz como vai ser. Ah, vai ser encascalhado ou vai ser só uma rapagem. Mas eu quero, devido à dificuldade financeira e à escassez de recurso, utilizar o recurso do FITA exclusivamente na recuperação das estradas vicinais e através de execução direta. A extensão da nossa área rural é gigantesca. É gigantesca. Nós temos que recuperar várias linhas ainda, porque são mais de mil quilômetros. E eu quero, assim, gradativamente, eu quero substituir as pontes de madeira por bueiro. Nós podemos utilizar o bueiro ármico, que é um bueiro leve, e também nós podemos utilizar a tecnologia do bueiro pré-moldado. Hoje tem a tecnologia que você fabrica os bueiros pré-moldados e o guindaste leva lá e é uma obra rápida. Na nossa gestão, nós construímos uma ponte de concreto. Nós construímos uma ponte no rio Maçangana, lá atrás. Eu quero continuar com esse compromisso de deixar as estradas vicinais um espetáculo. Um outro problema que acontece hoje é que as nossas estradas vicinais estão se tornando um corredor de água. Então, se você anda nas estradas vicinais, você percebe que estão surgindo os barrancos nas duas laterais. Por quê? Porque cada vez que faz as manutenção, vai comendo mais terra e vai se afundando cada vez mais. Isso é um problema. É um problema porque a água que vem lá da pastagem, que vem das áreas planas, cai tudo na estrada. E é um corredor de água. Eu tenho um programa que nós vamos começar em uma linha a título de espelho. Aquele piscicultor que quiser abrir o seu tanque, nós vamos utilizar essa terra do tanque dele, o Botafora, para levantar o leito das nossas linhas, em especial dos pontos mais críticos. Eu tenho certeza que tem muitos servidores assistindo neste momento. Nós temos uma pauta que ficou... não foi possível cumprir algumas situações junto ao Sintero devido à crise. Então, essa pauta vai ser empurrada para 2021 para ser discutida. Temos o CITMAR também, um grande sindicato, envolve obras, saúde também. Ele tem as suas pautas de reivindicações. Geralmente, quando tem eleições, os sindicatos chamam os candidatos, apresentam as pautas. Aí, o candidato dá uma analisada e fala, não, vou cumprir tudo isso aqui. E tem uns que falam assim, não dá para cumprir, eu tenho que ver a situação que vai estar lá o ano que vem. Qual será a sua postura referente? Eu tenho certeza que esses dois sindicatos vão chamar os candidatos. Nós sabemos que são muitas as reivindicações. Inclusive, já escrevi um texto no meu Face, lá atrás, na pré-campanha. Essa questão do relacionamento com os servidores públicos, eu quero estreitar com todos os servidores públicos. Eu não vou tratar somente com o sindicato, não. Eu quero utilizar as famosas listas de transmissão do WhatsApp, que você pode criar uma lista de 250 pessoas. Eu quero, assim, de maneira cristalina, tratar direto com os servidores públicos. E qual método eu vou utilizar? Eu vou utilizar um método que beneficia os servidores públicos e também beneficie toda a população de Ariquemes. Então, eu vou utilizar um outro mecanismo de distribuição de recursos para os servidores públicos do município. Até que a economia se estabilize. Porque nós não sabemos ainda até onde vai a pandemia. Esperamos que em março do ano que vem seja reduzido. Então, nós temos que preparar o município para o pós-pandemia. E eu quero, assim, fazer um compromisso com todos os servidores que estão nos assistindo agora. Os servidores que recebem da fonte 100, que é o Cintimar, é um deles. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir a evolução da receita em relação ao exercício anterior. Eu vou dar o exemplo aqui para ser bem cristalino e bem claro. Se o município arrecadou 130 milhões na fonte 100 no ano de 2020 e arrecadar 170 milhões na fonte 100 no ano de 2021, nós tivemos uma evolução de receita de 40 milhões de reais. Eu quero distribuir 50% desse valor para os servidores da fonte 100 de forma proporcional. Mas também eu já quero aqui deixar bem claro como que vai ser o critério. A folha do pessoal também, a folha que foi paga em 2020, se ela fechar, se ela fechar em 2020, vou dar um exemplo aqui, 100 milhões. Aí em 2021, ela fechou com 109, houve um crescimento vegetativo da folha de 9 milhões. Então vai ser esse 20 menos os 9, vai ser distribuído 11 milhões. Então é a maneira clara e cristalina que eu vou manter o município com boa saúde financeira e também vai valorizar o servidor público, porque o servidor público vai saber quanto é a receita. Porque nós, quando fomos secretário de fazenda aqui em Ariquemes, teve um ano aí que Ariquemes foi o segundo em arrecadação do ICMS do Estado. Hoje Ariquemes é o quarto. O primeiro é Porto Velho, que pega mais de 25%, dos 25% que retorna para os municípios do ICMS. O segundo hoje é Vilhena, que tem cinco pontos e uns quebradinhos. Aí vem o terceiro de Paraná e Ariquemes é o quarto. Eu pretendo fazer também em Ariquemes, educação fiscal. Eu falei há pouco que nós vamos desonerar a parte do ISS sobre o avará de construção. Mas em contrapartida nós vamos exigir dos construtores que ele pegue a sua nota fiscal, a nota fiscal da compra do tijolo, da telha, do material, porque indiretamente vai destacar-se mais documento fiscal em Ariquemes, nós vamos ter uma maior participação nesse bolo de 25% do ICMS que retorna para o município. E consequentemente o município arrecadando mais, os servidores também terão os benefícios. Essa mesma sistemática que eu estou falando com vocês, eu ainda vou fazer um estudo com relação ao Sintero, com relação aos recursos do Fundeb, que o Fundeb é uma outra legislação. Bom, Gilvão, você é do estilo sim, sim, não, não. Dá, não dá. Isso é ruim para a política? Olha, meu estilo é esse. Eu sempre agi de maneira transparente. Já enfrentamos greve? Já. Quando eu fui secretário de saúde, dos nove meses que eu fiquei lá na Secretaria de Saúde, nós enfrentamos uma greve de 30 dias do sindicato, dos técnicos e dos enfermeiros. Mas por que foi o motivo? Eles elaboraram um PCCR lá, inclusive aprovaram no Conselho Estadual de Saúde, um PCCR que onerava a folha em 270%. Impossível. Não existe essa finança. Então nós enfrentamos aquela greve e depois, 30 dias, depois finalizou num acordo de um reajuste de 7,5% em três parcelas de 2,5%. Isso foi no Estado. Aqui em Ariquemes também a gente enfrentou greve. Porque é o seguinte, geralmente os sindicatos têm uns politiqueiros que vai e mente para os seus servidores e mente e depois ele não pode cumprir o que ele mentiu. Entendeu? Ele fala, ah, a prefeitura tem dinheiro, tem isso, tem isso. Ele vai lá e cria aquela expectativa falsa e os próprios servidores apertam ele, apertam a direção e ele vem apertar o município. Então eu quero agir de maneira clara, cristalina, com o sindicato, das categorias e com os servidores do município. Eu sei que a remuneração está estabilizada, os produtos da cesta básica aumentou, material de construção aumentou, eletroeletrônico aumentou. Então está variando de 20%, 30%, 40%. Então eu quero, na minha gestão, eu ganhando a eleição a partir de 2021, dividir a evolução financeira positiva com os servidores públicos, 50%. 50% vai ser dividido com os servidores públicos. Quando eu falo em folha, a folha, Ricardo, a folha, às vezes a gente se engana, ah, ele está gastando um percentual X em relação à lei de responsabilidade fiscal. Não, a folha tem muitas informações que não é nítida. Por exemplo, a LRF, aquele limite da LRF, tem várias receitas que compõem o limite da LRF que não é para pagar a folha. Ali nós temos a receita do IPEMA, por exemplo, os juros que o IPEMA recebe, computa na receita corrente líquida. A folha de pagamento também que é paga para o pessoal, nós temos ali várias verbas indenizatórias que não é computado como despesa de pessoal. Auxílio alimentação é uma dessas rubricas que não entra no computo da despesa de pessoal. Então o meu cálculo, através desses critérios que eu falei aqui de ratear a evolução da receita, vai englobar toda a despesa com folha de pessoal. É a despesa em relação à LRF, mas também todas aquelas verbas indenizatórias que é incluído na folha. Bom, Juvan, nós temos um problema sério nas redes sociais, muitas vezes se propaga, uma pessoa apanha. Como é que vai se lidar com as redes sociais? Muitas vezes uma mentira se torna uma verdade e não há tempo para se defender. Como é que você pretende lidar com isso? Bem, nós estamos monitorando e vamos monitorar. Existem muitas notícias fake news, existe muita politicagem e eu quero dizer que nós vamos estar de olho. Vamos ser propositivos e informar só notícias positivas. Da nossa parte, não vai sair nenhuma fake news. Gestantes. Olha, a gestante. Eu quero, assim, em Ariquemes, acrescentando a saúde, que a saúde vem muito bem sendo administrada, eu quero criar um programa para atender todas as gestantes de Ariquemes da área rural. Eu quero que nossos agentes comunitários de saúde façam a busca ativa em todas as gestantes da cidade. E aquelas gestantes que moram na área rural, que não ter o dinheiro, nós vamos mandar o carro e ir lá buscar ela. Porque nós vamos providenciar um serviço, não vai faltar médico, não vai faltar profissional, para fazer um pré-natal agendado com todos os exames necessários. Porque a criança, nós temos que dar um tratamento cinco estrelas para a criança, porque até os três anos de idade é que ele forma o cérebro para ser um bom cidadão. É um compromisso que eu faço com as crianças e com as gestantes da cidade de Ariquemes. Caso venha a ser eleito, a equipe de trabalho como será formada? Técnicos? A minha equipe de trabalho, eu quero ter um especialista na saúde, um especialista na educação, um especialista na obra. Eu quero trabalhar com um especialista. Eu estou tranquilo que nós não temos compromisso nenhum, com nenhuma secretaria. Então eu quero o melhor. Tem que dar resultado para Ariquemes. Bom, Gilvan, agradeço pela participação, pelo carinho. Eu vou deixar agora, você tem um minuto e vinte segundos para agradecer a população aí e também pedir o seu voto. Estava tão bem, acabou o tempo. Que coisa. Eu agradeço essa oportunidade, Ricardo, e dizer para a população de Ariquemes que eu estou preparado para ser prefeito de Ariquemes, conheço as finanças, conheço tudo de administração pública, fui vice-prefeito em Ariquemes de 97 a 2000, fui controlador desse município em 2005, fui secretário de fazenda aqui em Ariquemes, fui secretário de planejamento, fui presidente da junta comercial do estado, fui secretário de saúde, fui secretário de estado da SEFIM, e eu tenho um conhecimento profundo em administração pública. E o meu objetivo é fazer o melhor e criar um ambiente positivo para que a nossa cidade seja um sino, um espetáculo em relação às demais cidades de Rondônia e do Brasil. Obrigado. Bom dia a todos e boa noite a todos para aqueles que vão assistir o programa da noite. Muito bem, entrevistei o candidato a prefeito Gilvan Ramos do MDB, acompanhado do vice, capitão Lima, também marcando presença conosco. Vamos falar de RD Farma. Chegou em Ariquemes um novo conceito em farmácia, RD Farma Popular. Já inaugurou na Avenida Tancredo Neves, em frente à Feira Municipal. Uma super loja ampla, moderna, feita especialmente para você e sua família. Uma linha completa de perfumaria, saúde e bem-estar, medicamentos, universo infantil, tudo com preços imbatíveis. Venha conhecer a nova RD Farma Popular, que já inaugurou em frente à Feira Municipal. RD Farma Popular, aqui tem saúde e bem-estar. Bom, como fazemos com todos os candidatos, nós vamos para a nossa foto oficial. Então, dá certo, será disparado nas redes sociais. Temos o capitão Lima, o Ivan Ramos, candidato a prefeito. Vamos ficar próximo ao canal 35 ali no banner. E nós vamos tirar a foto e à tarde estaremos disparando aí nas redes sociais. Pode chegar só um pouquinho mais para cá, Gilvan? Isso, aí. Aí, aqui está aí. Vamos mostrar aqui, só vou tirar aqui. É a foto oficial que nós fazemos todos os dias em encerramento com os dois candidatos. Lima, candidato a vice-prefeito. Gilvan Ramos, candidato a prefeito pelo MDB. Então, está certo? Então, nós estaremos postando nas redes sociais a partir da tarde, disparando de forma imparcial, como fazemos com todos os candidatos. Agradeço ao Gilvan Ramos, do MDB, e também o capitão Lima. Nosso abraço, o nosso carinho. Vamos falar aqui? Tigrão Veículo, vá. Se o tempo estiver bom, aproveite. Se o tempo estiver ruim, ignore. Se estiver perto de tudo, fuja. Se estiver no meio do nada, continue. Se a estrada estiver boa, acelere. Se a estrada estiver ruim, supere. Chevrolet Trailblazer. Um SUV pronto para tudo. Tigrão Veículo, Chevrolet. Bom, bom, rápido intervalo comercial e, na sequência, eu retorno com mais informações. Até já.